Agora falando ainda de Covid-19, mas uma outra boa informação, você que está nos assistindo aí certamente gosta de um churrasco, quem é que não gosta? Tem um churrasco, suquinho de laranja, né? Que é aquela água que o passarinho não bebe, né gente? Esse pedido foi de um paciente internado com Covid aqui em Blumenau. Quem vai contar detalhes agora é o Moisés Stucker. Fala aí, Moisés. É verdade, essa é uma notícia maravilhosa que a gente adora dar aqui para todos vocês que assistem o Balanço Geral e também toda a programação da NDTV Record TV. Carlos Alberto, de 40 anos, estava internado desde o dia 13 de abril no Hospital Santa Isabel. Inclusive, ele teve que ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva por complicações relacionadas à Covid-19. Mas a boa notícia é que depois de todo esse tempo de tratamento, ele vem se recuperando, ainda está internado na enfermaria do Hospital Santa Isabel, mas vem se recuperando aí da Covid-19 e esse guerreiro com certeza vai superar e vai conseguir ir para casa e recuperar toda a saúde. Bom, Carlos Alberto teve um desejo realizado pelos colaboradores do Hospital Santa Isabel. Ele estava assistindo um comercial de televisão e nesse comercial passou uma propaganda, viu, de a pessoa comendo uma linguicinha frita e tomando aquela cervejinha gelada. Aí ele pediu para a equipe multidisciplinar do Hospital Santa Isabel, os médicos, os fonoaudiólogos e também os nutricionistas, que ele queria que esse desejo também fosse realizado. E adivinha, depois de estudar o caso, a equipe multidisciplinar do hospital deu um ok e concedeu esse desejo para ele. Ele ficou todo feliz da vida, como a gente pode ver nas imagens aí, recebeu um tratamento especial na enfermaria do Hospital Santa Isabel, ganhou a linguicinha frita acompanhada de uma cerveja geladinha, claro, uma cerveja sem álcool, mas com certeza para ele significou muita coisa nesse momento, depois de tanta batalha contra a Covid-19. Fica esse registro aí maravilhoso dos colaboradores do Hospital Santa Isabel e a gente, é claro, deseja uma boa recuperação e que logo ele saia do hospital e esteja aí comemorando em casa com a família. Eu volto com você aí no estúdio.